É brincar nada Agora vai gente, agora vai eu acho Agora vai gente, agora vai gente, eu acho Eita Eu já falei pra vocês, não tem fantasmas exóticos lá embaixo, o que vocês estão querendo procurar? A gente se ele vai ainda com a relíquia lá pra ver Três vezes jogaram a relíquia lá embaixo, não sei o que tá acontecendo, tem alguma coisa erótica lá embaixo? Acho que vocês estão querendo fazer aquele esquema lá, pula no buraco e ganha a Vex César não deu um, caramba Pula no buraco, mas lá em Vênus O que? Sobe aí Jorge Pra que? Fica no ar, né? Falaram que tem irmão gêmeo da T1 lá em Vênus Me lembra Não é muito não, se ele não reage Embora ele me der um pisão quase me mata Imagina se ele ia tirando Direita, meio Direita, frente, meio, direita, fundo Direita, frente, meio, direita, fundo Direita, fundo, direita, frente, meio Direita, fundo, direita, frente, meio Direita, frente, meio, direita, fundo Direita, frente, meio, direita, fundo Direita, fundo A gente tá pegando a rede aqui ó não, a gente tá pegando a rede aqui ó não, o ladinho é caído. Acabou? A brinda velho, que foi o primeiro, caralho. Só porque tinha um rapaz morto ali. Não, vou salvar. Todo mundo vai ter que participar. Abraço, o ladinho, explosivo, bem legal. Eu dei duas provoadas nele mano. Eu vou com o poço pra garantir, pra não morrer igual na onda. Aí você bota e já troca. Demorou, demorou. É, é venus. Direita e esquerda, direita e esquerda fundo, esquerda frente. Meio, esquerda frente, esquerda fundo. Meio, esquerda frente, esquerda fundo. Direita, direita frente, meio, direita fundo. Direita frente, meio, direita fundo. Só que tá aqui fora, pode vir pro meio, cuidado. Olha quem tá preso. Ah, esse tá preso, aqui ó. Quebra o item lá, tem que dar dano. Esse aqui preso de tabela. Aí desçoço. Já tá trocado, dando de arma. Tem que dar dano, tem que dar dano. Tem que dar dano, tem que dar dano. Tem que dar dano, tem que dar dano. Boa. Vale. Brasil, vem na hora ó. Vem na hora. Hummm. Perfeição. Se ficar aqui dá pra ver o dano, eu queria ver o dano que eu dei nessa bodega, velho. Acho que não dá, velho. Tá, mas é de duas ninjas. Eu acho que eu dei mais, mano. Tchau.